Olá, tudo bom? Espero que sim, né? Tudo bom? O vídeo de hoje vai ser, Turpa no meu quarto. Não consegue, né? Há um bom tempo atrás, o meu irmão fez um vídeo de perguntas e respostas. Ele falou, faz um tour pelo seu quarto, Caio Eno. Vou falar, como que foi a minha reação em todo o vídeo, como o meu irmão falou assim. Faz um tour pelo seu quarto. Há um bom tempo atrás, o meu irmão fez um vídeo de perguntas e respostas que... Há um bom tempo atrás, o meu irmão fez um vídeo de perguntas e respostas. Uma pessoa perguntou, ela ficou curiosa pra saber como que era o meu quarto e ela pediu um tour pelo meu quarto. E antes do vídeo ser gravado, o meu irmão falou assim. Vai ter tour pelo seu quarto. Então, se prepara. Aí, eu fiquei tipo... Ai, meu Deus. Eu tava bem construgida naquele dia, porque o meu irmão saiu, tipo, abrindo todas as portas. Eu fiquei tipo... Meu Deus. O meu quarto está bagunçado. E você está estragando a minha reputação. Aí, eu fiquei tipo... Ah, tá bom. Depois do vídeo, podem até perceber a minha cara. Ela ficou meio que... Tinha, construgida. E antes da gente gravar aquele vídeo, Aí, tipo, a minha reação foi... Meu Deus, meu corpo está bagunçado. O que eu vou fazer? Aí, a minha primeira ideia foi... Arrumar meu quarto. Que naquela época, eu tinha duas camas. Uma de super bagunça. Mas, na verdade, ela estava lá, sentindo feite mesmo. Porque eu nem usava, porque o cotinho dela era horrível. E aquela cama estava de cabeça pra baixo. Vamos dizer que eu fazia meus deveres nela. Então, tinha cadernos espalhados pela minha cama inteira. Pronto. Então, bota um monte de cadernos aqui assim, olha... Meu Deus, eu preciso arrumar o meu quarto. Falei, vou arrumar o meu quarto. E a minha primeira reação foi essa daqui, olha... Meu Deus, eu preciso arrumar o meu quarto. Aí, o meu irmão vai e fala assim... Nossa, pra que você tá organizando tudo? Aí, o meu irmão vai e fala assim... Mas, caramba... Por que eu vou organizar tudo? Oxe, meu filho! Eu tenho que parecer organizada, né? Agora, vamos fazer um tour pelo meu quarto atual. É isso. Quando você entra no meu quarto, você dá de cara logo com... Isso. Tem bolsa, tem a chave da minha porta. Tem o símbolo de uma banda em grupo, que eu gosto. Esse brinquedo aqui, que talvez um dia eu possa fazer um desafio com o meu irmão? Talvez. Aí, seguindo em frente da porta... Tem o tapete com sujeira. Bagunça lá. Cômoda. Aqui eu não vou nem mostrar, aqui também não. Aqui, basicamente, são... Creme, fichinha, racol. Uniforme. Uniforme eu mostro qual é o maior. Aqui vai ficar com blanco. Aqui eu mostro qual é o maior negócio, porque tá arrumado. E aqui... Eita. Negócio de frio. Bom. Continuando. Aqui tem uniforme e aqui tem roupas de frio. Que agora eu estou usando bastante, porque está frio. Do lado da cômoda tem o meu guarda-roupa. Na frente do meu guarda-roupa, tem a minha cama. Não liguem o meu chinelo. Mãe! Mãe! Então a minha cama, que é de... Solteiro? É solteiro. E olha... Não recomendo vocês a dormir em cima disso, porque vocês vão acordar totalmente marcados. Obrigada. Tem o meu ursenho. Que eu ganhei. De presente do meu pai. Do lado da cômoda-roupa tem essa... Estante. Com ventilador, com aquela... Negócio ali que eu não posso mostrar a marca. Que tal um pedaço? Mas enfim. Caixa. Decoração. Aí ali tem umas decorações. Boneca de porcelana. Vou exibir na cara dos outros. Aqui tem... Tipo, algumas mensagens. Na verdade, é assim, nunca diga nunca. Porque tem uma mancha assim ali atrás. Que enfim. E ali também tem uma mancha. Aqui tem o meu horário. Aqui tem uma... Grupo musical. Que eu gosto. Um livro de Rondônia. Tá bom. Meninas. Quadros. Decoração. Livro. Meu celular. Bagunça. Que eu já vou arrumar. Meu quarto não é um quarto de... Princesas. Um quarto hiper mega power gigante. Ele é um quarto pequeno, né? Que ele é bem confortável. Faz pra vocês não ligarem pra essa espinha. Tá bom? E lembra daquela bagunça? Então. Eu irei arrumar com vocês. No caso, fazer um grande desafio. Que é fazer caber... Aquelas mil coisas dentro de uma bolsinha pequena. Essa é a bagunça. Aqui tem umas marcas mais adiante. Nem vai dar pra ver direito, ó. Bagunças, bagunças e bagunças. Vai ter que caber dentro dessa bolsinha. Se vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Que talvez... Não seja comigo. Ou talvez seja eu. Ou talvez seja eu. Não seja o próximo vídeo. Um beijo. Até o próximo vídeo.